Quando a gente fez a estimativa do erro, eu tenho uma função f de x e aí eu escolho um polinômio de Taylor para fazer uma aproximação e essa diferença eu chamei de erro, eu chamei de e de x, é uma função e de x que calcula em cada ponto quanto que é a diferença. Quando a gente vai fazer a estimativa do erro, a gente nunca consegue o valor exato, ou nunca não, mas em geral a gente não consegue o valor exato, a gente faz uma estimativa. Quando a gente faz uma estimativa usando o módulo, aparece uma expressão e eu vou maximizar, eu procuro descobrir o erro é no máximo quanto. Suponha que eu tenha uma situação assim, que 10 a menos 3, eu cheguei em uma situação dessa. Então, isso aqui está dizendo, como é que eu, essa sentença aqui significa o quê? significa que o erro, o e de x, a função e de x está entre, aqui é menor, está entre menos 10 a menos 3 e mais 10 a menos 3, menos 10 a menos 3 e 10 a menos 3. Então, eu tenho uma estimativa muito boa, são números bem pequenininhos, aqui é 0,001, aqui é menos 0,001, números bem pequenos e a gente sabe que entre esses dois está a diferença entre o valor da f e a estimativa feita via polinômio. Isso está tudo ótimo. Agora, quando a gente faz, às vezes acontece de você ter uma expressão aqui que é positiva, isso aconteceu na aula passada, eu tinha uma expressão, por exemplo, exponencial, exponencial é sempre uma função positiva. Se o x é positivo, a expressão que aparece aqui fica toda positiva. Então, eu andei fazendo umas estimativas na aula passada, em que o e de x, eu só coloquei é menor do que 10 a um número qualquer, menos 2. Só que isso aqui é uma informação pobre, ela é incompleta, porque eu deixei aberto para outro lado, eu deixei o intervalo, então, se eu tenho um número menor que 2, bom, aqui está o 2, bom, pode ser qualquer número para lá, menor que 2, qualquer número à esquerda pode ser menos 1.000, pode ser menos, um negativo grandão aqui é menor que 2. Então, dizer só menor é uma informação quase inútil, ela não está boa. Eu tenho que dizer que é positiva, porque aí você controla o tamanho do intervalo. Então, eu tenho que dizer que é maior que zero, maior ou igual, depende da situação. E isso, eu me escapou, eu fui, eu estava preocupada em obter a estimativa para o lado de cá e eu sabia que era positivo, mas na hora eu esqueci de dizer que era positivo. Então, eu não controlei o tamanho do intervalo. Quando você faz assim, você tem aqui o eixo, o eixo aqui, você está dizendo que o erro, o eixo, o eixo, aquela diferença ali, está entre 0 e 0,1. Então, você sabe que o eixo está nesse pedaço pequenininho e não daqui para lá ele vai embora. Está certo? Então, eu queria que vocês, em casa, olhassem o que a gente fez de estimativa na aula passada. Onde eu não pus módulo, tem que olhar se o erro era positivo mesmo, conferir se era positivo e colocar o maior ou igual a zero aqui, que eu acabei deixando escapar. Eu acho que isso aconteceu quando eu fiz uma estimativa do erro do logaritmo, logaritmo de um vírgula, alguma coisa que a gente calculou, e uma outra estimativa do erro de um valor aproximado do número e. Nas duas situações, a expressão aqui era uma expressão que só dava valores positivos, então eu fiz este lado da desigualdade e esqueci de escrever o outro, que era imediato, mas eu esqueci de escrever. Então, eu queria que vocês conferissem e corrigissem, está bom? Na aula de hoje, parametrização de curvas planas. Então, o que a gente quer aqui é tentar descrever gráficos, tentar descrever o movimento de um ponto que passeia pelo plano. Eu tenho um ponto que está passeando aqui no plano, então eu já coloquei um sistema de coordenadas aqui. Então, e como é que eu faço para descrever o que o ponto está fazendo? Então, eu tenho um ponto π aqui, que se move. E como é que eu vou fazer para descrever esse movimento? Então, o que a gente sabe, eu acho que a ideia melhor seria assim, imaginar que você vai tirar algumas fotografias, né? Uma hora o ponto está aqui, então nesse instante eu tenho uma coordenada X e uma coordenada Y naquele instante T. Aí o ponto continua passeando aqui, e aí você tira outra fotografia. Então, naquele outro instante você tem outro X e um outro Y. Então, a ideia aqui da parametrização é você descrever as coordenadas em função do T, de um parâmetro que a gente vai chamar de T e que em geral é interpretado como tempo. É a posição do ponto no instante T. Então, nem sempre o parâmetro é o tempo, mas uma primeira ideia é esse caso aqui. Eu tenho para cada T, o X é uma função de T e o Y é uma outra função que eu vou chamar de Y de T. E esse T aqui pode percorrer um intervalo, eu posso ir de 0 a 10, de menos 1, um T pertencente a um intervalo e pode ser a reta toda. Então, a gente pode dizer que, então, esse conjunto de equações é uma parametrização da curva, e T é o parâmetro. Então, isso aqui eu vou chamar aqui de gama, é o nome que eu vou dar para a curva. As equações x é igual a x de T, y é igual a y de T são a parametrização ou uma parametrização, é melhor, da curva. E a variável T é chamada parâmetro. Tá bom? Então, voltando aqui, esse ponto aqui é a coordenada X, é o X daquele T que eu parei para observar. E aqui seria um Y de T. Você muda aqui, num outro instante, eu poderia pôr aqui, que eu acho que a figura fica melhor, um ponto Q, o mesmo ponto P, mas num outro instante, ele tem coordenada X de T1, digamos, e Y de T1, que é um outro instante. Então, para cada T, você diz onde é que está o ponto P. O ponto P está passeando. essa parametrização, ela é importante porque ela descreve o sentido do percurso. Ela diz, para T igual a zero, o ponto está aqui, para T igual a um, ele está ali. Então, eu consigo ir vendo como é que o ponto vai percorrendo um certo caminho, que é a curva, e em que sentido, às vezes até com que velocidade, a gente vai ver tudo isso. Eu também poderia pensar que gama é uma função que sai do intervalo I e chega no plano, chega no conjunto dos pares ordenados. Então, para cada T, eu considero o par X de T e Y de T. E o traçado da curva é a imagem da função gama. Não é gráfico. Eu queria chamar bastante atenção para esse ponto. Eu não desenho gráfico de gama porque não tem um eixo para o T. eu vou desenhar só o X e o Y. Onde estão os pares X e Y? Então, eu vou desenhar a imagem. A trajetória do ponto é a imagem da função gama. Você sabe por quais pontos do plano o ponto P passou? Mas esses pontos formam a imagem da função gama. Então, o exemplo 1 vamos ver se vocês reconhecem. Se eu pegar as funções 1 mais 3T e o Y é 2 mais T. Tá bom? Qual seria a trajetória dessa curva? aqui T pertencente a R. Eu posso pensar bom, eu posso atribuir alguns valores para T e tentar descobrir o que é. Mas, mesmo assim, é um raciocínio não muito preciso. Mas, vamos experimentar. Quando T é 0 eu vou ter o X é 1 e o Y é 2. Então, eu tenho aqui 1 2 Então, aqui é onde o ponto está no instante T igual a 0. Vou fazer T igual a 1 eu vou ter 4 aqui e 3 aqui. eu tenho outro ponto aqui. E aí, bom, a gente pode reparar que se o T é positivo e vai aumentando o X aumenta o Y aumenta. Agora, vocês podem se perguntar se eles aumentam mais ou menos na mesma razão na mesma proporção como é que é? E se o X se o T diminui se o X fica negativo aqui dá negativo se o X fica menor que menos 2 o Y também dá negativo então, em algum momento eles vão começar a vir para cá. Vamos tentar ver outra coisa. Isola o T aqui que está fácil e substitui na equação de cima. Então, isola T na segunda equação na segunda equação eu vou ter X desculpa Y menos 2 igual a T e aí eu vou substituir na primeira aqui eu tenho X é igual a 1 mais 3 vezes T que é o Y menos 2 X é igual a 1 mais 3Y menos 6 X menos 3Y mais 5 igual a 0 isso é uma equação de em geometria plana isso aqui é uma equação de reta tá? uma reta uma reta bom que passa por esses dois pontos é o fato da gente conseguir uma equação cartesiana para isso aqui significa aqui o que eu posso interpretar é que todos os pontos daqui estão contidos na reta dada por essa equação tá? então a imagem dessa curva está contida nessa reta tá? a imagem eu não dei nome né? vou chamar de gama aqui tá? a imagem de gama está contida na 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 reta de equação x menos 3y mais 5 igual a 0 se vocês quiserem olhar aqui olha aqui era quando t era 0 aqui era quando t era 1 então eu sei que o sentido de percurso é esse e aí eu queria fazer um segundo exemplo que ao contrário eu dou uma equação de reta y igual a 1 menos 1 mais 2x é bem simplesinha vocês sabem determinar uma parametrização pra ela? como é que vocês poderiam achar uma uma parametrização? eu posso escolher chamar de t a variável x posso fazer isso e aí o y é 1 mais 2t essa é uma parametrização será que é a única parametrização? não né? eu posso fazer muitas outras vamos lá outra outra parametrização como é que poderia ser? então nessa parametrização eu estou eu coloquei como x é t a o sentido de percurso vai ser da esquerda pra direita tá? então essa reta aqui é a reta que passa por 0,1 e tem coeficiente angular igual a 2 né? alguma coisa assim tá? então com essa parametrização esse aqui é o instante é onde o ponto está no instante t igual a 0 e aí quando t for 1 ele vem mais pra frente então o sentido de percurso é esse e se eu quisesse sentido contrário o que que eu poderia fazer? se eu quisesse vir de lá pra cá eu posso trocar o sinal aqui tá? então se eu faço x igual a menos t eu vou vir da da direita pra esquerda e aí o y vai ser 1 menos 2t tá? essa é uma outra parametrização tem outra? tem né? vocês saberiam me dar mais uma? só mais uma hã? y igual a 2t tá? e aí o x fica o que? tem que isolar né? y igual a 2t então aqui fica 2t 2 o x vai ficar 2t menos 1 sobre 2 que é t menos meio isso essa é uma outra parametrização tudo bem? então o que eu queria mostrar com isso é que nunca existe uma só parametrização né? sempre a gente pode encontrar outras dado uma curva você sempre pode parametrizar de várias maneiras tá? uma que seria bem simples seria essa aqui ó x igual a 2t e o y igual a 1 mais 4t essa é bem simplesinha e o que que acontece com essa? nessa daqui é olha é que eu não fiz essa é a primeira né? o gama 1 quando t é 0 tá no ponto 0,1 quando t é 1 eu tô em 1,3 tá? seria o p igual a 1,3 e aqui p igual a 0,1 com essa parametrização é quando o t é 0 eu tô aqui também mas esse ponto vai ocorrer quando o t for meio tá? em vez de t igual a 1 t igual a meio então nesta parametrização eu tô indo um pouco mais rápido né? o percurso tá sendo mais rápido é eu vou dar uma forma de função gama de t igual a t t quadrado com t variando em r que curva será essa? o t aqui pode ser positivo e negativo né? mas o y é sempre positivo tá? o menor valor de y é 0 e uma relação fácil que a gente vê de um pra outro é que o y é o quadrado do x então os pontos os pontos dessa curva satisfazem a relação y igual a x quadrado tá? então a trajetória aqui é isso aqui com que sentido? né? aqui 0 0 a minha figura não ficou muito boa mas aqui seria o 1 aqui menos 1 1 e etc né? a parábola mesmo né? qual o sentido de percurso? né? como o x é t então eu vou ir né? ou aqui no eixo x eu vou dar esquerda pra direita então o sentido de eu tô percorrendo os pontos desse jeito tudo bem? ok ok Legenda Adriana Zanotto